Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Estou preso num quarto com grades de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro do que fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errada Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei coordenado Agora eu quero ouvir você Meu Deus, eu sou o culpado, me tirem daqui Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei coordenado Estou doente, não lembro o passado 1 2 2 3 5 2 3 5 6 5 7